Opa! E aí Elite Clássicos, tudo certo com vocês? Eu sou o Hesu e eu tô de volta com o Monster World 4, Asha e Wonder Boy 6, e estamos aqui na etapa final do jogo praticamente, e tudo que a gente precisa fazer agora é entrar no castelo da rainha e reenfrentar ela. Porque a rainha enlouqueceu, ou algo do tipo. Aqui tá esses caras superfortos. Deixa eu ver. Eles são espertos, eles não ficam em cima de mim porque eu posso respetar eles sem que eles tenham a chance de se defender. Amassar! Sai! 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 É, com exceção daquele guarda ali, é hora de falar com ele. Pode ser muito indesejar pra você, vira rainha agora. Ela está machucada pelo que ela fez, mas ela está fora de ser. Passou rápido demais, eu não consegui ler. Ah, o que pensa que pode ser, você quer rebaixar. Não! Você mostra compaixão, mesmo com o que houve com você. Estou submisso a sua presença. Permita-me recuperar toda a sua energia. Ok? Você tem que dizer não, né? Pra ele deixar passar. Oh, mas... Toma aí! Tá, a rainha já tá... Calma, calma aí! Eu não consigo nem acertar ela. Caramba, ela é muito forte. Pra derrotar esse papelogo escuro aqui. Caramba, tô bem. É, não tinha como ganhar essa luta. Vem, olha aí quem veio pra ter mais. Se você precisa do papelogo azul, não pode ser achado. Ele está morto. Tente pedir a ajuda dele agora. Ah, ok! Aperte o botão pra chamar ele. Uau! Que que está vendo? Aperte logo começou a cantar uma melodia. A alma de essa está banhada em paz. Aí vai tocar uma música bem conhecida da franquia. Pena que ela acaba. É? O que é essa coisa? Um monstro? E aí? Acordou pra vida? Hum, eu não acredito que fui controlada dessa maneira. Sinto muito. Todavia eu aprendi que pequenos e lindos papelogos podem ser usados com maus propósitos. Me desculpe por todo o mal que fiz. Você irá me esquecer? É... Traduzir ao pé da letra aqui, né? Are you gonna forgive me, né? Tipo... Forgive me pode ser esquecer. Mas também pode ser perdoar. Ao invés de colocar em perdoar, colocaram em esquecer. Traduziram errado aqui, hein? Ui, pui! Ok, o papelogo tá grande! Olha só, ele renasceu e... Ficou gigante. Taos. Por minha vida toda. E olha só, apareceu um enorme buraco aqui. O primeiro papelogo azul verdadeiro nasceu. E que belo tom azul ele tem. Tom de azul. Parabéns, Osho. Você é mamãe? Ué! Vamos cair lá embaixo. Vamos para a subterrânea. E descobriu o que que tava controlando a rainha. Usando os papelogos. E... Aqui tá uma área bem... Longa. Vamos lá, vamos avançar. Tentar não levar muito dano porque a jornada vai ser longa. Essa última dungeon é longa. Apesar de que ela é... Bem caminho reto. Tentar quebrar os de cima primeiro pra ver se não tem life drop. Eu tô achando que eu já deixei life drop pra trás em algum lugar e... Não tem mais como eu recuperar eles. Eu só tenho nove... Mas falta três corações. Ó, ganhei um aqui. De graça. Ou seja, já falta vinte life drops. Eu duvido muito que os vinte estejam nessa última dungeon. Provavelmente eu deixei em algum lugar... Ahn... Esses... Alguns life drops. Que eu... Sei lá... Não achei. Eu nunca decorei cem por cento esse jogo. Por incrível que pareça. Ele que eu já joguei ele mais de... Sei lá... Cinco vezes. Acho que foi a mesma coisa que aconteceu no meu canal. Lá no começo do meu canal. Eu joguei esse jogo quando eu cheguei no final. Eu descobri que faltou um life drop. Acho que era um. Não lembro. Já faz... Sete anos que eu... Comecei o meu canal. Ou oito, sei lá. É. Essa altura do campeonato tá mais próximo de oito. É. Caramba, eu tô ficando velho. 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 Com a música do Castelo do Pesadelo, acho que é o nome da música, que toca na maioria dos Wonder Boys, geralmente nas últimas áreas. É essa partezinha que tocou agora. É uma música que é bem a cara da franquia. Eu tô apanhando demais. Tô conseguindo esse dinheiro todo, mas só falta dois equipamentos pra eu comprar. Eita! Que é a espada lendária e o escudo lendária. A espada lendária dá oito de ataque. E o escudo eu acho que dá quatro de defesa. Sei lá. Mais defesa elemental, alguma coisa assim. E eu tenho aqui algumas ervas. Se eu precisar, é melhor do que perder um elixir. Ok. O único problema de voltar e comprar o equipamento lendário é que eu tenho que refazer a dungeon toda. Porque o equipamento lendário só fica disponível quando eu tô praticamente na última área dessa dungeon. Ah! Perdi as mudas. Problema não. Eu tenho dinheiro suficiente pra comprar os dois equipamentos restantes. Ah! É dezoito mil, dezesseis mil, dezoito mil, por aí. Vou precisar de uns quarenta mil gold, aproximadamente. Pra comprar tudo. Eu já tenho quarenta e seis, então... Tenho um pouquinho mais. Então... Se você quiser, eu toque sem nada. Não vai ficar só! A única�! O que é? Acho legal, certo?! Porque essa figura é a sua... Não vai ser! Pode ser o meu inimigo do que vai ficar. Não vai ser! Não vai ser! Não vai ser! Não vai ser! Tá! Não vai ser! É que vai ser! Não vai ser! Não vai ser! Mas refazer ela com o equipamento lendário é bem fácil Os inimigos levam o dobro de dano E olha lá E causam metade do dano Que miséria, para quieto E tem uma formiga subindo no meu pescoço agora Eu tenho que parar para coçar Ah, é Ficou louco Não consigo acertar ele Que que há Mano, que chato O que aconteceu com esse padrão desse cara? Mano, eu estou sempre Aí É sempre um pixel De distância Tem um tesouro É sério que eu vou conseguir uma barra de ouro? Nessa altura do campeonato do jogo É, para quem não tem dinheiro para comprar equipamento lendário Pode ser aí Uma chance a mais de conseguir o dinheiro que você precisa É, se você quiser sair da dungeon Você vai ter que usar a lâmpada mágica Eu quero life drops, sabe? Aí, obrigado Para todos Ou pavão Na verdade, isso não é um pavão, né? Isso é um... É um avestruz Mas tudo bem Não sou o maior especialista em pássaros Não posso ainda ser errado Pode ser... Pode ser outra coisa Sei lá E mais uma barra de ouro Olha só Que coisa Ah, dargloves Vocês dropam life drops? Yeah Vamos lá Volta aqui Sempre que eu chego assim Nessa... Eita Nesse finalzinho Eu paro para pensar que esse jogo Ele tinha mais potencial Para ser um jogo bem mais interessante Que a Wonder Boy anterior Mas eu não acho que esse jogo foi Melhor do que o anterior Assim Assim, na minha opinião, né? O jogo anterior Ele era bem mais O Metroidvania Esse aqui Você, tipo Não pode voltar nas áreas e tal Se você deixar os itens para trás Já era Você perdeu Cara, e eu detesto isso Cara Em jogos Itens que você pode perder para sempre Só porque você não sabia Que eles estavam lá Ou tal É, e eu só vou chegar o remake desse jogo Futuramente, provavelmente no canal Mas não tão cedo Cuidado para não perder esse life drop Caraca, eu estou reenfrentando todo mundo Mas é todo mundo mesmo Tá, eu estou morrendo aqui Deixa eu só Vou comer tudinho Ok Ok Oxe Mandou Outra barra de ouro? Ah, esse jogo quer me enriquecer no final da... No final, nos 45 segundos Tem que falar em enriquecer, olha só Tá Aqui O melhor lugar para farmar dinheiro, né Tá ligado Coisa que eu não preciso fazer Ainda bem Ó, life drops Mais um Quem diria Agora só falta 10 Será que eu consigo todos os 10 nessa danja ainda? Caramba Eu estou meio paranoico Eu acho que eu não vou conseguir Eu acho que eu deixei alguma coisa para trás Será É a impressão que eu tenho Mas eu posso estar errado E eu quero estar errado Eu quero encontrar tudo Ai Ah Um coração Um pernazinhãozinha Eixi Ah Essa é a área final do jogo Uh oh Eu falei que eu deixei life drops para trás Eu falei, eu sabia Ah Droga Vou pegar a lâmpada máscara Me leva de volta para a cidade Uau Não faço ideia de onde ficou esses últimos Life drops Mas se eu pudesse apostar Provavelmente foi um baú que eu não peguei com a velhinha Ah Uma velhinha que tem na cidade Porque eu nunca sei quando eu posso pegar aquele baú Às vezes ele aparece Às vezes ele não aparece Acho que é um determinado É um ponto do jogo Muito específico Deixa eu ver aqui Acho que é aqui Não É aqui É Eu lembro que ela não falava isso A origem do apocalipse Era antes disso Eu tenho certeza que eu tinha falado com ela antes Ela nunca me deu esse baú Nessa gameplay Tá O vendedor de armaduras E aí Pela lenda A lenda está focada em 3 pontos A espada E o escudo Espada leandária Força 8 Defesa 3 Girava que era 4 Ok Vou pegar a espada leandária Nossa arrependerá Já tô arrependido Não consegui os meus últimos 10 lifetraps Porém agora eu estou forte Bem forte E rico também né Porque eu ainda tenho barra de ouro Que eu posso vender aqui Por algum motivo Ah por que não Vamos vender Se eu pudesse comprar ervas Em algum lugar aqui Pô seria bom Olha lá Eu vou vender as barras de ouro todas Quero salvar o mundo E ficar rico logo depois Pra ter uma vida boa Ainda tenho mais uma Ok Ok Eu peguei os baus invisíveis Eu peguei Eu peguei todos É então Vai ficar aí Tipo faltando Sempre fica cara Sempre que eu faço gameplay Fica faltando os lifetraps Que maldação Eu fico com uma raiva Porque isso acontece Bate o meu toque Sei lá Desesperado Porque eu não consegui E eu não posso voltar Nas dungeons anteriores Ah Eu quero muito ver Como é que está o remake Se eu vou poder voltar Nas dungeons Ou se vai ser mais interessante Eu sei que tem umas sessões Em 3D Dentro do castelo Bem legal Tá Os soldados do palácio Se acalmaram Finalmente É Agora eu posso descer aqui Ninguém mais está sob o controle Do Meca Biomeca Sei lá Ele tem outro nome aqui Pelo que eu dei a entender Ele é o vilão do jogo anterior Ou da mesma raça Mas enfim Um alienígena Ei Já estou dando spoiler Ah Esse jogo é velho É O Underboy Ele tinha uma Um plot twist No final Você achava que estava Enfrentando um dragão maligno Mas não Você estava Enfrentando uma Inteligência artificial Ou algo do tipo Não tenho nada Contra inteligências Artificiais Chat GPT Eu gosto Gosto de você Por favor Não me consuma Quando você ganhar Consciência Eu uso você Para criar meus códigos Então por favor Não 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 me Não me Frite Olha só A espada está batendo Esse bicho Com um golpe só É muito É mudando muito alto Agora tem que Refazer essa Essa caverna É É É um pouquinho Mais complicado Eu acho Que eu não preciso Matar os inimigos Eu só preciso Prosseguir Agora Ah Acho que é isso Ah e os inimigos Que largam Life Drops Eles não vão Largar de novo Se eles respawnarem Mas eu acho Que eles não respawnam Seria bom Conseguir Dez Life Drops Que estão Falando Ah E eu tenho que Matar assim Os bichinhos Para prosseguir Não 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 tem Problema Não Tem Problema Eu Tô 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 Mano Ao invés De largar Dinheiro Vocês Podiam Largar Corações Sabe Já Não Preciso Mais De Dinheiro Obrigado Pela Defesa Às vezes O escudo Ele vai Me defender De qualquer Tipo De Ataque Seja Elemental Ou Não Às Vezes Olha Olha só O escudo Trabalhando Aqui Eu ganhei Uma erva Ali Né Ótimo Eu quero Enfrentar O chefe De De Vida Cheia Eu pensei Em barriga Eu pensei Em magia Não É vida Ó Nio A Questão É Vou Reenfrontar Os Miniboss Acho Que Não Será Talvez Tenha Passado Pela Área De Um Deles Eu Nem Percebi Aliás Tô Perdendo Tempo Colhetando Dinheiro Não Preciso Eu tô Na Esperança Ó De Eles Largarem Corações Ei Obrigado Essas Caras Estão Mais Generosas Com Corações Caramba Ah Chatão Caramba Levava o coração Ok É Não Preciso Enfrentar Miniboss Ok Acho Que Ia Ser Divertido Ter Que Reenfrentar Eles Um Equipamento Lendário Eles Podiam Largar Os Corações Que Eu Preciso Um Coração Grande Que Cura Tudo Quero Dizer Ia Ser Chato Reenfrentar Eles Mas é Porque Eu Estou Querendo Corações Então Eu Meio Que Não Me Importaria Reenfrentar Um Deles Se Eles Largassem Coração Grande Cobra Cuspindo Gelo Cobra De Gelo As Famosas Cobrinhas De Under Boi Under Boi Vem Que É Achar A Menina De Under Que Agora Eu Vou Ignorar Esse Saco Engenheiro Eu Sei Que Eles Não Largam Coração Mesmo Mas Só Foi Ignorando Inimigas Eu Acabo Apanhando Mais Do Que Mais Do Que Eu Apanharia Se Estivesse Lutando Contra Eles Bem Que Esse Cara Aqui É Uma Exceção Caramba Ele Morreu Só Com Três Golpes Demorou Para Morrer Da Última Vez Chegamos Na Sala A Do Biomeca Sei lá O Lorde Da Escuridão Talos Não 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 Vamos Usar Ok Por Enquanto Eu Tenho Que Entrar Aqui A Última Sala Humanos Tolos Enquanto Essas Criaturas Vagaram Vagaram Desse Mundo Eu Tenho Ficado Lá Sustentando Seu Ódio Inverde Por Isso É Encarnação Do Medo Você Quer Me Parar A Maria Vê L Tentar Em frente Os Pepe Logos Escuridão Derrotem Eles Dark Oh Purifiquei É Eles Usavam Os Pepe Logos Pra Absorver A Sentimentos Ruins Das Pessoas Que Alimentava Ele É Os Papelogos Escuridão Também Sofreu Mudanças E As Pessoas Ficavam Cada Vez Mais Malignas Ou Com Sentimentos Ruins Não Sou Maldado Ah Você Deve Se Orgulhar De Si Mesmo Seus Corpos São Tão Frágeis Mas Eu Sou Eterno Ok Lavas Ah Eu Não Tenho Pepe Logo Virei Preda É Melhor Usar Uma Erva Em Outras Palavras Assim Seu Pepe Logo Para Usar O Elixir Em Você Vai Ter Que Usar O Elixir Manualmente Você Não Vai Ser Ressuscitado Automaticamente Abri Preda Tá Mas Aqui Você Não Me Pega Pega Assim É Pepe Logo Entrou Na Frente Quem Está Aí Não Posso Vê O Que Está Vendo Ok Ele Petrificou O Pepe Logo Ele Foi Judiado Do Começo Ao Fim No Jogo Tá Agora Eu Posso Escapar Dos Golpes De Petrificação Poder Ser Você A Única Mas Já Ganhei Que Mas O O O O O O O Essa Luta Demorava Mais Tá Aí Finalizei Monster World 4 É Equipe Equipe Diretor Reni Nishizawa Diretor Ah Nunca ouvi Todos os caracteres Né Agora Você Vai Se Tornar Cavaleira Do Reino De Tá Aparecendo Uma Heroína De RPG Agora Dragon Pastr Esse jogo Ele Meio Que Tem Uma Sequência Ela É Espiritual Mas Ao Mesmo Tempo Ela Canônica É O Jogo Monster Boy Ele Tá Na Steam E Várias Outras Plataformas Eu Já Trouxe A Monster Boy Pro Meu Canal Ele Conta O que Acontece Após Esse Jogo Aqui Mas Em Outro Lugar Do Mundo Outro Personagem Outra História E Eu Fiz Esse Monster Boy Em Live Que Que Você Dá Uma Passada Lá Pra Assister Oh Pepe Rezo Por Você Todo Dia E A A A A Tá Falando Pela Primeira Vez Nunca Verá Um Outro Pepe Logo Como Você Você Provavelmente Está Num Lugar Longe Onde O Mal Não Pode Chegar Jamais Te Esquecerei Ah Ah Pepe Quem Já Jogou A Franchê Wonder Boy Eu Recomendo Pegar O Monster Boy Pra Jogar Também Ele É Bem Legal Ele Tem Todas Tem Tudo Que Wonder Boy Nele Só O Homem É Diferente E O Gênio Aqui Termina A Aventura De Asha Uma Paz De Volta Ao Mundo Isto Conclui O Último Capótulo Da Saga Monster World Não Entende O Isso Significa Seu Trabalho Acabou Sai Edvirtas Vai Tocar Grama Nós Nos Veremos Ainda As Nossas Sainas Agora Sai Se Divirta Mais Sayonara Lembro De Quando Eu Falava Sayonara No Final De Cada Vídeo Meu Mas Eu Parei Porque Porque Quando Eu Paro Para Pensar É Meio Vergonhoso Sei lá Eu Não Sou Japonês Ok Fim É O Fim É Eles Queriam Terminar A Série Aqui A Saga De Wonder Boy Mas Ei Wonder Boy Sempre Viverá Nos Futuros Jogos Monster Boy E Talvez Futuros Jogos Que Possam Vem É Isso Conclui A Nossa Série De Wonder Boy 6 Monster World 4 Aqui Ficam Esperando Para A Próxima Franquia Na Próxima Série Que Eu Vou Fazer Aqui Na Elite Clássica E Não Se Esqueça De Dar Uma Passadinha Lá No Meu Canal Talvez Tem Alguma Série Que Você Gosta De Assis Que Já Esteja Completa Lá Só Dá Uma Olhadinha Então É Nóis Bom Eu Vou Ficando Por Aqui A Gente Se Vê Aí Um Próximo Vídeo Live Série Seja Lá O Que For Tudo De Bom Para Vocês E Até Mais Fui Tchau Tchau